E fala galera, beleza? Eu estou gravando mais vídeos pra vocês aqui, dessa vez eu tô gravando vídeo de Roblox pra vocês E eu estou aqui com uma convidada, fala aí Oi gente, é a Menara, a minha meia-irmã E a gente tá aqui jogando o jogo de dois, eu não conheço o nome, então eu só chamo assim E galera, já vai deixando o like e se inscreve no canal aí Vamos lá, passa, também vou ajudar aqui Pronto Eita, nossa, muito ruim Vai estar aí, mãe Você já passou? Não Por quê? Você vai morrer também? Ok Olha aí Aperta aí, menina Não, menina Não, menina Não, menina E aí Não, menina Vai Entendo, confio nesse cara não Vai não Tá me empurrando aqui Aperta aí Puxa Vai mãe É, eu sabia que ele ia fazer isso Tô apertando aqui no amarelo Tô esperando aqui O vídeo já tem dois minutos Caraca, olha essa menina O que foi? Morreu? Ela é essa menina também aqui E agora como vai passar? Essa menina que não quer me empurrar Morre Por quê? Eu tô aqui sozinha, mãe O menino pulou aí Vou te ajudar Pode passar Não precisa, eu já tô apertando aqui Olha Vai, vai, vai Agora, solta Sai daí Vai, agora Pé Bora Coitado do menino Foi ele que me levou Foi ele? Foi ele que me levou Foi ele? Aí Aí Não, não, não Ficou não, né? Vai, irmão Eu apertei pra mim Apertei pra onde? Solta Se ele sai Sai Aí É que essa menina Ela me jogou É Tudo doido Vem logo Deixa ela lá Se ela ficar lá Não dá pra Ative Vou apertar aqui Vai, Noel Olha O vídeo já tem cinco minutos Vai apertando o rosto Solta pro menino cair E solta, Samuel Vai Por que tu quer me soltar Se ele cair Porque foi eu que me derrubou Bora Não, não tenho confiança nesse menino aí Não confio nele Não confio Não confio Não confiamos Vai, Noel Vai, Noel Vai, Noel Sérgio Solta ele Solta ele Errega Errega Ele conseguiu Ele vai nos ajudar a gente Aí Vai, Samuel Lando Porra, mãe É porque a gente fez isso com o menino Ele tava nos ajudando Coitado Porque a gente não confia em ninguém A gente só vai até o dois Porque o três não dá Esse aqui é o último Tá, galera Vai, apertaria E galera Já deixa o like E se inscreve no canal Sobe Pula tu Pula aí Pula aí Toma aí Toma aí Pronto Aperta no verde Calma Aqui é impossível Já Pula aí Pula aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu saí de lá Quando eu ia sair Eu saí do botão Eu fui jogar no Vasco Agora desce Ah, não dá Bora no outro Qual é aquele lá Que a gente tem a escada Que a gente precisa ajudar Um ao outro Ah, não é esse, mano Calma aí, galera A gente já volta, tá E desculpa se fica borrado Galera Desculpa se ficou borrado A gente também trocou de jogo Né, mãe Trocou de jogo Porque aquele lá Tá muito difícil Vamos nesse daqui, ó Pessoas Aí Vem, mãe Assim, ó Tinha de jogo Rosa Rosa Desculpa Amarela Rosa Agora calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, galera Desculpa Gente Olha aí Agora a turma Tem que me carregar Vamos lá Como vai ser muito Esse daqui A gente só vai jogar Esse daqui E aí Já volta Vem, vem, vem Minha mãe Carrega Tem que me carregar Me carregar Tem que me carregar Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai É, mano Quase que a gente consegue Calma aí Calma aí Calma aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o que a Gênia fez É, galera Quase que a gente consegue, né Vamos Iga Me solta Quase que a gente consegue, né? Vamos ver para a capa de encerrar o vídeo. Vai lá dentro, vai lá dentro. Ah, saiu. Galera, vamos terminar. Galera, vamos terminar o vídeo por aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau, até o próximo vídeo.